O que mata mais? A dengue ou o acidente de trabalho? Olá! Seja bem-vindo a Dicas de Segurança da Semana. Minha dica da semana é sobre prevenção de acidentes. Eu acessei o portal Mandaguari Online e uma matéria me chamou muita atenção. Eu vou deixar essa matéria na descrição do vídeo, na íntegra, para quem quiser acompanhar. E de acordo com o Observatório Digital de Segurança e Saúde no Trabalho, no período de 2012 a julho de 2018, ocorreram mais de 4 milhões de acidentes de trabalho no Brasil, gerando um gasto médio de 28 bilhões aos cofres públicos, resultando mais de 334 milhões de dias de afastamento de trabalho previdenciário e uma média de 16 mil óbitos no período. A matéria não menospreza as campanhas de combate à dengue, mas nos faz refletir sobre algo muito importante. Por que o governo e a mídia não dão a mesma importância à insegurança no trabalho? E a minha dica de segurança da semana, então, é essa. A importância na prevenção aos acidentes de trabalho. Você, empregador, hoje existem normas direcionando a atividade ao trabalho seguro. Então, é muito importante implementar a gestão de segurança, fornecer os treinamentos, os EPIs adequados e acompanhar o trabalhador na execução da atividade. Você, executante, tenha sempre muito cuidado, siga as normas, siga os procedimentos de trabalho, utilize os equipamentos de proteção e, na dúvida, não faça. Busque ajuda, porque assim a gente realmente consegue reduzir os índices de acidentes de trabalho que são tão alarmantes. Você que está aí me acompanhando, já viveu algo relacionado a acidentes ou quase acidentes de trabalho? Deixa no comentário, eu gostaria muito de saber a sua opinião, a sua experiência sobre o tema. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações e, lembrando, toda quarta tem dica de segurança. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti